Olá a todos, estamos aqui no Perek Dalet de Masser de Brahot, vamos começar a Mishnabeit. Acompanhe comigo. Então o Rabbe Nehruñah Benakana, ele fazia uma tefilah especial quando ele entrava na casa de estudos e quando ele saía da casa de estudos, uma tefilah pequena. Os sábios disseram para ele, qual é a vantagem dessa tefilah? Qual o significado dela também? Então o Rabbe Nehruñah respondeu para os sábios, Quando eu entro para estudar, eu rezo para que não aconteça nenhum erro por minha causa, nenhum engano no estudo, na lei, que tudo saia certinho. E quando eu saio do Beit HaMidrash, eu agradeço, dou um agradecimento especial a Hashem, pelo mérito que eu tenho de estar estudando o Torá, de eu poder entrar na casa dos estudos. Tá bom? Tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau.